Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do mau humor do investidor estrangeiro aqui no Brasil. É impressionante como é que ninguém confia no Lula. Quem imaginaria, né? O cara é um ladrão, um corrupto, condenado pela justiça, chegou na presidência de uma maneira altamente estranha com os amigos dele do STF, anulando um processo na justiça que não tinha nada de errado. Agora, ele junto com o STF estão implantando uma ditadura aqui no Brasil. Realmente, quem vai confiar num país desse tipo? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Lula disse que o país não oferece risco. Lula, você é o risco, Lula. É você, cara. É você que ninguém consegue confiar. Como? É lógico que oferece riscos. Você é um gastador, quer torrar dinheiro de todo mundo, só vê a única coisa que você vê de política é arrecadar mais, é roubar mais o povo brasileiro. E detalhe, mesmo sabendo que não vai conseguir arrecadar, você já quer gastar o dinheiro por conta. Ou seja, isso vai levar à inflação. Todo mundo está vendo isso. E, no entanto, o pessoal acha que... Ah, não, mas o Lula falou, o Lula... Ah, o Lula é um ídolo. O Lula não sei o que... Não sei na cabeça de quem que acha que o Lula tem alguma credibilidade em algum lugar do mundo. Não, não tem. Só tem diretório acadêmico de universidade e redação de jornal. E só. Saiu daí, ninguém mais leva o Lula a sério. É impressionante. E para piorar a situação, o Lula só toma decisão merda. Só faz besteira. Política internacional, marco fiscal, mais imposto. Só decisão merda. Como esperar que tenha alguma chance isso daqui? Esse governo é um governo que vai afundar, meu amigo. Pode não afundar hoje, pode não afundar esse ano, pode não afundar nem ano que vem. Mas que vai afundar em algum momento, vai, meu amigo. Viramos um submarino pedra. Aquele submarino que só desce. Não tem como subir mais, não flutua nunca mais. Enfim, está aqui. Queda no investimento externo chegou a 36% desde a posse. Os estrangeiros estão tirando dinheiro da Bolsa, cara. Olha o que está acontecendo aqui. O mau humor externo fez o dólar e os juros dispararem. A moeda americana fechou acima de R$ 5,00. Detalhe. O dólar, o real, chegou a valorizar em relação ao dólar justamente porque o governo forçou a barra. O Paulo Guedes tinha uma política de manter o dólar alto, manter o real desvalorizado. O Lula entrou, acabou com essa política, jogou o preço para baixo. Agora está subindo apesar do governo não querer que ele suba. No Paulo Guedes, era o Paulo Guedes que estava mantendo ali. Agora não. Agora está subindo porque realmente ninguém leva a sério. Está todo mundo tirando dinheiro do Brasil. No final das contas, eles estão dizendo que o Fed vai puxar os juros lá nos Estados Unidos. Eu falei para vocês, vai ser novembro. Novembro é quando vai entrar o grosso lá nos Estados Unidos. Então, e o grosso dos Estados Unidos vai sobrar para a gente. Pode anotar aí na sua caderneta, novembro de 2023. O grosso vai entrar. Vai entrar lá nos Estados Unidos, vai entrar aqui no Brasil também. E aí, o Ibovespa fechou perto da estabilidade, em leve alta, mas puxado só pela Petrobras, porque o resto todo estava todo mundo embaixo. E a Petrobras está subindo por quê? Porque alguém confia na Petrobras? Não. Mas porque o petróleo subiu. O petróleo subiu. Então, a Petrobras tende a lucrar mais. Se bem que esse pessoal não está prestando atenção no que está acontecendo. Com a Petrobras querendo segurar o preço da gasolina no mercado interno, a Petrobras vai se ferrar. Porque esse mecanismo novo, esse novo sistema de preços que o pessoal do Lula resolveu lá, a nova política de preços da Petrobras, vai ferrar a Petrobras mais uma vez, como já aconteceu tantas outras vezes na história. E sempre que tem um governo de esquerda, dá essas merdas. Enfim, então a Bolsa está caindo, o investimento externo da Bolsa está sumindo completamente. É lógico que tem que sumir. Quem vai confiar num governo de um cachaceiro corrupto, inútil, socialista como o Lula? Não tem como confiar nesse tipo de coisa. Isso aqui é o problema. A dívida pública atingiu o maior patamar da série histórica. Seis trilhões de reais. E você acha que tem alguma chance de cair? Não. O marco orçamentário, o marco tributário lá do Haddad, o arcabouço fiscal do Haddad, o calabouço fiscal do Haddad, garante que não vai cair nunca mais. O calabouço fiscal, para quem não sabe, é uma idiotice. Simplesmente é acabar com responsabilidade fiscal. É isso que eu falo. O Haddad estava falando outro dia aí, ai que os estrangeiros não entendem o calabouço fiscal, não entendem o arcabouço fiscal. Eu tenho uma intenção tão boa naquilo, eu botei toda a minha intenção positiva naquilo. Não, o que você fez foi acabar com responsabilidade fiscal. O arcabouço fiscal, qualquer pessoa que leia aquilo, eu sei porque eu li, eu olhei para aquilo, e cara, isso acaba com responsabilidade fiscal. Porque o presidente agora pode descumprir aquela porcariada toda, e o máximo que ele vai ter que fazer é mandar uma cartinha para o Congresso. O pessoal lá fora sabe que o governo aqui na América Latina, o do Brasil particularmente, adora gastar mais do que arrecada. Então é isso que vai acontecer. E a gente está vendo isso acontecer. Está acontecendo na frente dos nossos olhos, aqui na nossa frente. E é lógico que o investidor estrangeiro, o pessoal que tem dinheiro lá fora, não tem dinheiro porque é burro. Eles têm dinheiro porque são inteligentes, porque pegam essas coisas. O cara olha para isso aqui e ele percebe na hora. Ah, é roubada. É lógico que não vai botar dinheiro aqui. Não tem nenhuma chance da economia brasileira dar certo nos próximos quatro anos. O problema é o tamanho do buraco e em que momento que esse buraco vai começar. Parece que já está começando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.